Meu pássaro só pia e não canta. Como resolver esse problema e quais são as causas? É nesse vídeo aqui no canal Wagner dos Coleiros. Meu amigo, hoje estou aqui com ninguém nada, ninguém menos que o Papa Capim. Risadinha! Ladies and gentlemen! Bora, rapaz! Vamos cantar, garoto! Coisa linda do papai! Vamos, rapaz! Bora, garoto! Bora, risadinha! Ô, papacapim dos meus sonhos! Rapaziada! Eita, melodia é coisa linda demais! Não tem nada melhor para eu estar fazendo agora, é só passear no bicho mesmo, rapaziada, curtindo. Rapaziada, olha a sequência dessa ave, meu amigo! Ai, meu Deus! Olha! Chega a dar um quentinho no coração, meu amigo. O passarinho é top demais! Rapaziada, tem algumas causas por trás do pássaro só piar. E eu vou começar pelas causas. E através de cada causa a gente vai conseguir a solução, tá? Primeira coisa, entubar Jerusa no pássaro antes da hora. Às vezes o passarinho está morno, o passarinho está cantando só dentro de casa, o passarinho não está cantando num passeio, o pássaro não está cantando em área externa, o pássaro chega em área externa e começa a rajar, você vê ele rajando, né? Você viu que ele deu uma rajada. Por quê? Ele não está 100%. Mas esse pássaro aceita a femação antes da hora. Ele aceita a femação quando ele está morno. E ele apronta, se levanta com base nisso, entendeu? Mas tem pássaros, principalmente coleiro gola, coleiro de gola. Pega a visão, rapaziada. Principalmente coleiro de gola, coleiro paulista. Se você fizer uma enfermação nesse pássaro aí antes da hora, esse pássaro vai ficar só piando. Ele vai ficar só marcando e não vai cantar. Às vezes é um pio de marcação. Tipo... Tchê! 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 Tchim! Isso é pio de marcação. Ele está mostrando que ele está no ambiente e está vendo se tem alguém. Então ele está ali, que é a PQRV, entendeu? Na escuta. Opa, será que tem alguém aqui? Será que tem outro coleiro aqui? Eu não estou 100% pronto. Se não tiver, em breve eu canto. Entendeu? Tem dessa. Tchê! Tchê! Tchim! Tchê! Tchê! Tchim! Então é o pio do pássaro que está copiando o local para ver se tem outro da mesma espécie. Entendeu? Tem isso. Ah não, o passarinho pia diferente. Dei uma entubada de Jerusa nele. O passarinho está piando diferente. Ele está piando assim. Tchê! 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 Amiga, esse passarinho está gelado. Gelado, gelado. O passarinho está piando de frio. Se vier um outro, esquece. Se ele ouvir um passarinho cantando lá na baixa da égua, longe. Esse passarinho não vai cantar, não vai abrir canto mesmo. Então a primeira causa é entubar uma enfermação num pássaro frio. Segunda coisa, pássaro que não gosta de rua e você leva para a rua e o pássaro fica só piando. Ele pode piar de quente. Ele pode piar de quente. Ele pode ficar lá. E não cantar. Aí você percebe, vem um carro, aí ele fica meio... Tipo, o que é isso? Aí vem uma moto. Aí ele fica meio alheio, sabe? Então, significa o que esse pássaro está falando para a gente? Está falando que o local do passeio não está tão bacana. Tenta mudar, tenta levar para uma área assim. E você vai entender a ciência, o porquê que esse pássaro está aí, o porquê que eu fiz o passeio com o terremoto nesse mesmo lugar. Você vai entender já já, rapaziada. Ó, dá uma analisada. Copia o lugar do passeio aqui. Tem tanto lugar para pendurar a gaiola. Vem tanta gente aqui pendurar a gaiola. Vocês não têm noção. É lugar de passeio aqui de uma par de gente. Com coleiro. Ó. Olha isso aqui. Fala aí para mim. Onde você penduraria a gaiola? Você é no mesmo lugar que eu pendurei aqui, ó. Fala para mim. Você vai entender a ciência por trás desse ponto aí já já. Rapaziada. Lugar do passeio. Você levou na rua, o passarinho não cantou, faz o teste. Leva esse passarinho em outro lugar. Leva ele num mato. E vê. Ah, Wagner, mas eu estou levando o passarinho no mato e o passarinho toda a vida fica só piando. Tchim, tchim, tchim. O tapiano quente até chegar no lugar que eu estaco. E na hora que eu chego no lugar que eu estaco, o passarinho, o passarinho pia mole. Olha o que o pássaro está falando para a gente. Tem amigos, inclusive aqui vem alguns amigos que gostam de pendurar passarinho. Deixa eu tentar encontrar aqui a bonita. Olha, tem uma árvore ali, ó. Acima do meu dedo ali, ó. Aquela árvore ali é um ponto que alguns amigos gostam de pendurar a ave. Embaixo. Rapaziada. Não se pendura coleiro embaixo de árvore. Não se pendura pássaro embaixo de árvore. Coleiro na natureza é presa. Ele tem medo. Ele associa coisa em cima dele como medo. Então você sai com o coleiro morno de casa e volta com ele gelado você pendurar embaixo de uma árvore. Ó, tem um cansanção aqui, ó. Ó, aqui, ó. Outro lugar que o pessoal gosta de pendurar passarinho. Nunca faça isso. Pássaro, você pendura aberto assim. Você coloca ele num lugar que não tem nada acima dele. E onde ele consiga olhar o ambiente inteiro. Ele consegue ver longe. Rapaziada, você precisa ver. Olha essa baixada aí embaixo, rapaz. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó a visão desse pássaro. Oxe, meu amigo. Esse passarinho aí, ele tá num lugar, num ponto gostoso pra ele cantar. Ele vai cantar, ele vai ver que o canto dele tá indo longe. Ó, ele copia todo lugar. Olha tudo. Entendeu? Então, esse pássaro vai ficar confortável nessa posição. Ao contrário de quando coloca embaixo de uma árvore. O passarinho não vai cantar mesmo. Então, rapaziada, passarinho morno, você precisa tomar cuidado. Presta atenção. Passarinho tá morno, você não vai enfiar embaixo de uma árvore. Nem de perto. Entendeu? Nem de perto. Tem que tá bem longe as árvores desse pássaro. Pra ele se sentir num local bem aberto. E pra ele ir piando. E depois que ele piar bastante, aí ele vai começar a soltar os cantos. Outra coisa, às vezes a gente quer fazer passeio tarde, ó, que nem hoje. Já é tarde, já é oito horas da manhã. Oito horas da manhã pra um criador de coleiro, de papacapim, já é meio dia, né? Porque eu suponho que um criador de pássaro vai acordar cedo pra passear com o passarinho. Pra curtir a vocalização do pássaro, prestar atenção na parte da manhã no pássaro. Mas, rapaziada, alguns amigos querem fazer passeio com o passarinho essa hora. Eu tô passeando essa hora porque o tempo tá bagunçado. Porque, no geral, eu gosto de passear passarinho cinco e meia da manhã, entendeu? Então, ó, o dia amanheceu hoje um pouco chocho, tá pra chuva, isso é um bom sinal, tá? Só que meus pássaros estão pra lá de morno. Já estão quase prontos, tá? Então, ou manivela, ó, o manivela não tá mais no criatório, tá, rapaziada? Eu disponibilizei ele. Voltou pro T lá do criatório império. Manivela é top. Mas, ó, e o manivela não tava pronto. Risadinha, não tá 100%. E o terremoto também não tá. Os dois estão quase, quase prontos. Então, você faz um passeio aqui, o passarinho gosta bastante de mato. Ele vai voltar pra casa. Tudo bem se não cantar, não tem problema. Eu não cobro o passarinho de cantar em passeio. Vocês que acompanham o canal aqui desde o começo sabem. Ah, é gostoso o passarinho cantar no passeio. É gostoso, mas eu não cobro. Se o passarinho fizer um passeio sem cantar, eu vou ficar feliz do mesmo jeito. Repara se o pássaro tá morno ou frio. Passarinho frio não vai cantar em passeio. Passarinho morno vai piar bastante. Entendeu? Então, se o passarinho tiver piando... Saiba que ele tá morno. Saiba que em breve ele vai cantar. Se você fizer um passeio com esse bicho aí, uns dois, três dias com ele, umas cinco e meia da manhã, esse passarinho vai abrir canto. Vai abrir canto fácil. É... Com uma facilidade imensa, rapaziada. Então, são pontos de atenção que devemos ter na ave, né? E isso aí vai tá ajudando bastante na abertura de canto. E lembre-se, se o passarinho não tá 100% aberto, não tá de morno pra quente, não faça mexida. Não faça casada solto junto, não faz manejo de vulto, não faz manejo de divisório, não faça nada. Você vai deixar a gerusa oculta desse pássaro, vai deixar ela bem escondida, pra esse pássaro pegar confiança de abrir canto. E só depois que ele já estiver bem confiante, que aí a gente vai fazer alguma mexida, entendeu? Ah, Vagnão, mas meu passarinho é de torneio, meu passarinho é igual o seu aí, igual o risadinha. Aceita desaforo. Aceita dar uma entubada nele, ele já sai mais quente. Então, beleza, então faz mais, presta muita atenção pra você não... O pássaro não tá quente e se mornar o pássaro, entendeu? Sempre repara isso. Usa da observação. Como é que o pássaro tá? O que ele tá fazendo? Presta bastante atenção nisso, porque é isso que vai fazer a diferença entre o pássaro cantar e não cantar. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e bora risadinha, dá a saideira aí pra nós. Bora, rapaz. Vamos, rapaz. Vamos, garoto. Bora, risadinha, seu sem vergonha. Vamos cantar, rapaz. Oh, coisa linda. É bonito demais. É muita melodia. Bora, saideira, garoto. É nóis. Tá? É nóis. Não 좋다, 2005, 2006, 2006, 2006. Deu alteration. É artiste, 0 final eius. Que tal coisa é fácil. É nóis. É nóis. É, né? É, né? Tá? É, né? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto